Feliz eu sou Cristo vive em mim Hoje eu sou um vencedor Feliz eu sou Por ser cristão Cristo vive em mim Hoje eu sou um vencedor Feliz eu sou Por ser cristão Cristo vive em mim Hoje eu sou um vencedor Quando eu estava no fundo Eu não vi nada Que traz alegria Que hoje eu tenho em Jesus Feliz eu sou O sem cristão Cristo vive em mim Hoje eu sou um vencedor Irmão feliz eu sou Por receber A boa nova Que liberta quem te defende Feliz eu sou Por ser cristão Cristo vive em mim Hoje eu sou um vencedor Se arrepende irmão Deixa o pecado Seja batizado Seja batizado Para tu te salvar Aleluia Feliz eu sou Feliz eu sou Por ser cristão Cristo vive em mim Hoje eu sou um vencedor Hoje eu sou um vencedor Feliz eu sou um vencedor Feliz eu sou Por ser cristão Por ser cristão Aleluia Cristo vive em mim Hoje eu sou um vencedor Mamã 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 DJ Watsarar O Mercado Por isso eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu viver Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida Eu vou adorar a Jesus Enquanto eu tiver vida No bom Deus, Cuiapuê Cuiapuê Haverá solos quando Cristo vier Onde estarás, meu irmão, no fim das contas? Haverá solos quando Cristo vier Onde estarás, meu irmão, no fim das contas? Haverá solos quando Cristo vier Onde estarás, meu irmão, no fim das contas? Haverá solos quando Cristo vier Onde estarás, meu irmão, no fim das contas? Haverá solos quando Cristo vier Onde estarás, meu irmão, no fim das contas? Onde estarás, meu irmão, no fim das contas? Haverá solos quando Cristo vier Onde estarás, meu irmão, no fim das contas? 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 Vem com a cara bonita 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 A CIDADE NO BRASIL 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 M消é-la é um dassete Emuel Xadar M textsete Mucafarnau M textsete Mucafarnau M textsete Mamá papá jovens e criança Vamos todos dançar Vida, vina, 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 vina Vida, vina, 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 alegría, 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 ale E tu vina, Jesus E tu vina, tu vina, tu vina, Jesus Tu vina, tu vina, tu vina Um abraço para o engenho, Jesus E tu vina, 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 vina E dança, e dança, e dança, e dança E passe, e passe, passe, passe Alegria, Jesus E passe, 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 passe Alegria, Jesus Não precisa te curar Pra servir a Deus Irmão Não precisa te curar Sua bênção Pra servir a Deus Não precisa te curar Pra servir a Deus Não precisa te curar Sua bênção Pra louvar a Deus Não precisa te curar Pra louvar a Deus E mamãe, não precisa ter vergonha em sua bênção Não precisa vir a vencer, não precisa vir a vencer Não precisa vir a vencer, não precisa vir a vencer Faça uma coisa que alegra a Deus 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 Tenha sua contribuição para a honra do nosso Deus Faça uma coisa que alegra a 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 Deus Vamos subir nos céus 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 Amém. 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 Cabinão, Cunene, todo mundo levanta. De cabeça e vida vamos glorificar o nosso Senhor. Nosso sopa é Jesus. Olha o sopa é Jesus. Comandante é Jesus. Mano na olho atrás. Mano na olho atrás. Mano na olho atrás. Meu irmão na olho atrás. Mano na olho atrás. Jô, jô, tissekê? Jô, tissekê? Jô, tissekê? Samo a bote! Amém. Mar Cons . 수 pate e vida. την Música 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 Luz o Jaiva Luz o Chica Luz o Jaiva Livre Jesus, I am Everybody say Jesus Everybody say Jesus Highs the heavens open Livre Jesus, I am Livre Jesus, I am Livre Jesus, I am Livre Jesus, I am Everybody say Jesus Everybody say Jesus Oh 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 E esse o anel, sabe tua sangue de lei, tá tua sangue de lei, tá tua sangue de lei. E esse o anel, sabe tua sangue de lei, tá tua sangue de lei, tá tua sangue de lei, tá tua sangue de lei. Amina lele, amina lele, amina lele, amina lele. 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 Amina lele, amina lele. Ai, isso é, é o maquinista do meu comboio Ai, isso é, é o maquinista do meu comboio Ai, isso é, é o maquinista do meu comboio Ai, isso é, é o maquinista do meu comboio Ai, isso é, é o maquinista do meu comboio Ele me cuida de noite e dia, me desperta do sono profundo Me dá forças pra trabalhar, ele merece a continência Ai, isso é, é o maquinista do meu comboio Ai, isso é, é o maquinista do meu comboio Ai, isso é, é o maquinista do meu comboio Ai, isso é Não tenho pai e não tenho mãe Minha família és tu, senhor Meu irmão és tu, senhor Meu tio és tu, senhor Meu primo és tu, senhor És o maquinista do meu comboio Ai, isso é, é o maquinista do meu comboio Eu não sou ninguém Se hoje eu estou aqui É por ti, oh meu senhor Ai, isso é Ai, isso é Ai, isso é Ai, isso é És o maquinista do meu comboio Ai, isso é Ai, isso é Ai, isso é Ai, isso é És o maquinista do meu comboio Ai, isso é Você me cuida de noite e dia, me desperta do sono profundo Cuida forças para trabalhar e me leva ao porto seguro Ah, Yesue, ele é o meu general Ah, Yesue, ele merece o continente Ah, Yesue, Ah, Yesue, Ah, Yesue, Es o maquinista do teu comboio Ah, Yesue, Ah, Yesue, Ah, Yesue, Ah, Yesue, Es o maquinista do teu comboio Ah, Yesue, Não tenho pai e não tenho mãe Minha família és tu, Senhor Meu irmão és tu, Senhor Meu tio és tu, Senhor Meu primo és tu, Senhor És o maquinista do meu comboio Ah, Yesue, Sem você não sou ninguém Se hoje eu estou aqui É por ti, ó meu Senhor Ah, Yesue, Ah, Yesue, Ah, Yesue, Ah, Yesue, Es o maquinista do teu comboio Ah, Yesue, Ah, Yesue, Ah, Yesue, Ah, Yesue, É o maquinista do meu comboio E ele merece continência E ele merece continência O malinista do meu comboio Aie-suê, aie-suê, aie-suê E o malinista do meu comboio Aie-suê, aie-suê, aie-suê Aie-suê, aie-suê E o malinista do meu comboio Aie-suê Música 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 Dumbwa mi pungabungueye Mumu ya pwate mbele ya zambi Dumbwa mi pungabungueye Mumu ya pwate mbele ya zambi Dumbwa mi pungabungueye Mumu ya pwate mbele ya zambi Dumbwa mi pungabungueye Mumu ya pwate mbele ya zambi Dumbwa mi pungabungueye Mumu ya pwate mbele ya zambi Dumbwa mi pungabungueye Mumu ya pwate mbele ya zambi Dumbwa mi pungabungueye Mumu ya pwate mbele ya zambi Dumbwa mi pungabungueye Mumu ya pwate mbele ya zambi Dumbwa mi pungabungueye Mumu ya pwate mbele ya zambi Dumbwa mi pungabungueye Mumu ya pwate mbele ya zambi Dumeu ami, bongabou e ye, mounou ya potebetele' ya Zambi tú mwe Dumeu ami, bongabou e ye, dumeu ya potebetele' ya Zambi faut mwe Dumeu ami, bongabou e ye, dumeu ya potebetele' ya Zambi tú mwe O ni wenda ni walwa O ni wenda ni wishie O ni wenda ni saki O ni wenda ni undumba O ni wenda ni makanya O ni wenda ni walwa O ni wenda ni ulumba O ni wenda ni saki O ni wenda ni nakanya O ni wenda ni ulumba O ni wenda ni ulumba Aqui na terra somente quem? Sou Jesus Lá nos céus somente quem? Sou Jesus Único nome que é nos dado Somente Jesus Único nome que é nos dado Somente Jesus Aqui na terra somente quem? Sou Jesus Lá nos céus somente quem? Sou Jesus Único nome que é nos dado Somente Jesus Único nome que é nos dado Somente Jesus Nós exaltamos Aquele que vive Demos glória ao nosso Senhor Para sempre reinará Ai, 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 ai Os milagres ao peru Homem de Samaria Jesus que converte os corações É o rei da tribo de Judá Jesus é o rei dos reis Só Jesus, só Jesus Só Jesus, mais ninguém Só Jesus, só Jesus Só Jesus, mais ninguém Perdido neste mundo andei Imerso em sua escuridão Em vãs promessas confiei Não tinha Deus nem salvação Confenso com satisfação Que nesta luz me sinto bem A paz entrou no coração Porque vi um abrigo além Ai, ai, ai Jesus queixou-se acima de tudo Dos problemas e das aflições Ele é a solução Hoje o satanás está sendo amarrado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Satanás está amarrado Ele mesmo está amarrado Ele mesmo está amarrado Ali pisa, pisa, pisa Ya, ya, ya Tu com Jesus Satanás está amarrado Ele mesmo está amarrado Ele mesmo não tem fordê Você está amarrado Com alegria nossos corações Levantemos nossos irmãos Para glorificarmos nosso Senhor Jesus Aleluia Nossas mãos levantadas Com alegria nos corações Louvemos ao Senhor Suas obras feitas são perfeitas E o que vão adorar Em sombra de Jesus Oh, louvemos, louvemos Louvemos, louvemos Louvemos, louvemos Louvemos, louvemos Louvemos, louvemos Louvemos, louvemos Louvemos. E a hora da deságuei voarem A hora da morto Louvarem Vamos louvar É o momento dos crentes adorarem O momento da povo dançar Vamos louvar Louvemos Jesus Louvemos Jesus Louvemos Jesus Louvemos Jesus Louvemos Jesus Louvemos Jesus